Adoro esse cheirinho de alho. Você sabe o que minha avó falava? O que? Minha avó, eu vou te falar, amor. Depois que ela falou pra coar o café na carçola que prende o homem, ela sempre falava assim pra... Na verdade, falava pra minhas primas, né? Ó, vocês vão começar a namorar, vocês vão casar, a mulher prende o homem pela barriga. Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu te prendo por qual? Amor, tudo. 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 Mas eu não posso falar, mas é tudo. Todas as qualidades. Mas eu, quando nós falamos morar juntos, eu te surpreendi na cozinha, né? Me surpreendeu. Demais da conta. Demais. Ó, mas ela falava, ela tinha sempre essas brincadeiras, sabe? Falava do café, falava, ó, você quer prender seu marido? Você prende marido pela boca, pela barriga. Pela barriga, lógico. Fez certinho, acabou. Saudade, ó. Saudade da minha avó, meu Deus. Muito bom, né? Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. E aí, ó. Então, eu vou fazer. E aí, ó. E aí, ó.